Boa tarde, meus amores, minhas amoras. E aí, como é que vocês estão, gente linda? Olha aqui o trabalho da vovó Lili. Tô fazendo replante de todas as minhas rosas do deserto, meus amores. Tô tirando do vaso pequeno, colocando no vaso grande, dando mais espaço pra elas. Olha como estão lindas, maravilhosas. E o vovô Pedro tá pintando o suporte. Eu já coloquei aqui no suporte sem pintar, mas agora ele já tá pintando. Olha como vai ficar lindo. Tô pintando tudo de preto. Lá, o vovô Pedro tá pintando. E eu tô fazendo replante. O que vocês acham? Eu acho que vai ficar muito bom, hein? Olha só. Vocês gostaram? Estão tão lindas, ó. E a minha branquinha que eu ganhei também tá ali no meio. Também vou replantar ela depois. Eu acho que eu vou esperar uns dois, três dias pra eu poder replantar a branca. A que eu ganhei ontem, entendeu? Mas, tá tudo ótimo. Gostaram, meus amores? E eu tô aqui bem animada pra elas ficarem bem lindas. Com caldex bem bonito. Entendeu? Vai ficar maravilhoso. É isso mesmo, meus amores. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho. E se você gostou dos meus replantes, curte, comenta, compartilha. E manda um beijo pra vovó Lili. Tá bom? Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!